Você entende a importância do autocontrole? Não apenas o lugar que ele ocupa na doutrina bíblica, mas o aspecto prático, não apenas como uma ferramenta para vivemos o processo de santificação, mas todas as virtudes da vida cristã. Esse é o assunto da nossa conversa hoje, e a respeito disso que nós queremos falar nos próximos minutos. Fique comigo e nós vamos entender um pouco melhor aquilo que a Bíblia nos ensina sobre esse tão importante assunto. Estou hoje na cidade de Querétaro, México, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto bíblico no qual vamos basear a nossa conversa e reflexão está em 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, dos versos 24 até o 27, onde o apóstolo pergunta, Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como disferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo estabelece um paralelo para que ele possa falar de verdades espirituais, comunicar esses princípios que dizem respeito à nossa relação com Deus. Ele usa um paralelo que todo mundo, seus ouvintes, as pessoas a quem ele se dirigia, conhecia exatamente, que é o paralelo natural de um atleta. Ele começa no verso 24 falando dos que correm no estádio. Ele estava falando de competições esportivas, né? E ele diz que, embora todos corram, um apenas vai ganhar a corrida e vai levar o prêmio. Então ele fala a respeito de correr de modo a ganhar o prêmio. Ele não está dizendo que na corrida da fé, no paralelo espiritual, nós estamos competindo uns com os outros e apenas um de nós vai ganhar. Mas ele fala a respeito de, assim como no natural, o corredor precisa dar o melhor de si para alcançar o resultado. No plano espiritual, cada um de nós deve correr dando o melhor de nós. Isso não significa que vamos viver a vida cristã baseado em força, em dedicação meramente humana, muito menos que vamos exaltar o mérito. Muitas pessoas estão anulando nos seus ensinos a importância da dedicação na vida cristã em nome de uma detrupação da graça, né? Nas palavras de Dallas Willard, graça é ausência de mérito, não de esforço, não de empenho. E nós precisamos entender, embora não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós baseado em mérito, isso não significa que não haja necessidade de dedicação. Qual seria a praticidade de uma orientação, de correr a corrida, de maneira a ganhar o prêmio, se não há necessidade alguma de empenho ou de dedicação? É evidente que isso aparece ao longo das escrituras e de forma recorrente. Eu não quero ser exaustivo aqui nos textos que falam sobre empenho, porque estamos sempre abordando de forma repetida esses assuntos, o que acredito que é uma tecla que vale a pena a gente seguir batendo. Mas quando ele diz corram de tal maneira que ganhe o prêmio, ele está dizendo vocês precisam dar o melhor de si. Então vem um novo paralelo para a vida do atleta. Ele já usou o paralelo da corrida e que precisamos dar o melhor de nós na corrida, mas o atleta, para ter um bom desempenho na corrida, ele precisa de um histórico de preparação. Ninguém consegue ganhar um prêmio sem uma vida de preparação. E quando eu falo de preparação, não estou falando meramente dos exercícios, não estou falando meramente daquilo que gera condicionamento físico, mas há um pacote um pouco maior. Então no verso 25, o apóstolo diz, todo atleta em tudo se domina. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque estamos falando de autocontrole. A palavra grega empregada pelo apóstolo Paulo no original fala de controlar-se, fala de ser continente, fala de exibir autodomínio, e é uma imagem derivada dos atletas que ao preparar-se para os jogos, abstinham-se de comida prejudicial à saúde, vinho, indulgência sexual, ou seja, ele não fala apenas do treinamento físico em si, mas de um pacote maior, que envolvia descanso, preparação, de uma maneira abrangente, desde uma alimentação, desde o devido descanso, desde nominar-se daquilo que poderia fazer mal e roubar do corpo o desempenho. Então, nós precisamos olhar para o autocontrole e entender que ele também é parte de um combo, de algo maior. Se eu e você queremos correr a corrida da forma devida, nós também precisamos do autocontrole. O apóstolo vai dizer, aqueles atletas correm por uma coroa corruptível. Aquele prêmio que eles recebiam, a chamada coroa de louros, ele diz, vai se estragar. Ele diz, mas eu e você corremos por uma coroa incorruptível. Ela é eterna, ela é permanente. Ou seja, o resultado, aquilo que nos aguarda, a nossa premiação, é infinitamente maior e superior. Ou seja, isso deveria trazer grande motivação ao meu e o seu coração para que nós nos dediquemos à corrida. Mas, na sequência, no verso 26, ele diz assim, corro também eu. Como? Exercendo autocontrole. Não apenas o treinamento, não apenas a dedicação na hora da corrida, mas o combo completo de preparação. Assim, luto, não como desferindo golpes no ar. Então, ele pega dois esportes muito comuns naqueles dias, a corrida e também as competições das lutas, para falar de dedicação. E aí, voltando na questão do autocontrole, ele diz no verso 27, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Observe que, quando Paulo fala de esmurrar o corpo, ele não está falando, em absoluto, de autoflagelo. Eu sei que, ao longo dos anos, a Igreja Romana acabou promovendo essa prática, e você já deve ter visto, no mínimo, cenas em filmes de gente tirando as vestes, se chicoteando, mas Paulo não estava sendo literal. Assim como quando ele diz, eu reduzo o meu corpo à escravidão, ele também não falava de forma literal. E você não pode sequer imaginar Paulo andando com uma corrente no pescoço. O apóstolo usava uma linguagem figurada, como em outros momentos, falando o mesmo assunto, ele usou da mesma linguagem figurada. Por exemplo, em Romanos 12, ele fala sobre apresentarmos os nossos corpos como um sacrifício vivo. Sacrificar é matar. Então, como que o sacrifício pode ser vivo? Isso é um paradoxo, isso é uma aparente contradição, mas ele não falava de matar literalmente. É por isso que, em Colossenses 3, 5, Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terreno. Agora, Paulo está dizendo de dominar, de subjulgar, de reduzir a escravidão. Ele está dizendo, quem controla e governa o meu corpo sou eu. Em outras palavras, não é meu corpo ou a minha carne quem me controla. Paulo está dizendo, eu exerço esse domínio. E eu e você precisamos entender, quando falamos a respeito do domínio próprio, não só que ele é esperado de nós, nessa corrida da vida cristã, mas nós precisamos entender que a Bíblia nos traz outras orientações práticas. E eu quero apresentar cada uma dessas duas a vocês. A primeira delas diz respeito a evitar aquilo que enfraquece o autocontrole. Porque temos ensino bíblico sobre isso. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, e no verso 18, a Bíblia diz, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando falamos de autocontrole, você olha, por exemplo, para o consumo do álcool, e ele pode roubar da pessoa suas farrudades. Aliás, um dos significados da palavra traduzida autocontrole é sobredade, é uma mente sobre, é sã. Tudo aquilo que tem a capacidade de roubar esse pensamento claro deveria ser algo para o qual nós olhássemos como cristãos com muito mais cuidado. Mas, por um lado, a Bíblia não apenas nos ensina a evitar aquilo que enfraquece o autocontrole, como ela também nos orienta a utilizarmos, a empregarmos aquilo que o fortalece. Então, em 1 Coríntios 9, 25, Paulo está falando das disciplinas naturais de um atleta, que não era apenas exercitasse, mas alimentasse direito. Você entende que isso envolve quantidade e também qualidade de alimentos, envolve saber descansar e ter uma vida regrada. Nenhum atleta de alto rendimento chega a esse lugar sem ter uma vida disciplinada, sem ter uma vida regrada de autocontrole. E nós precisamos entender que até a dedicação a essas práticas, coisas que os cristãos vêm relaxando muito, tanto na forma de comer como na maneira de se exercitar, eles são práticas que fortalecem essa disciplina. Por exemplo, Eclesiastes 10, 17, diz Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para renovar as forças e não para se banquetear. Outras versões dizem se embriagar. Definição bíblica de nobreza. Sentar à mesa a seu tempo. Não é toda hora, não é o tempo todo. Sentar à mesa com uma mentalidade clara, nutrição inteligente, renovar as forças. Nem toda refeição tem que ser banquete. E nós precisamos entender isso. Embora na Bíblia comida seja não apenas fonte de nutrição, mas também de prazer, nós vemos que a mesma Bíblia nos ensina a não tratar toda a refeição como banquete, não tratar toda a refeição como festa. Precisamos saber regular quantidades, precisamos saber regular horários, não comer o tempo todo, precisamos saber regular o sono e descanso. E essas disciplinas naturais que vêm sendo negligenciadas pelos cristãos do tempo moderno fazem falta no seu treinamento para aquilo que é espiritual. Uma vida de jejum, onde implementamos de forma regular a abstinência de alimentos, seja de maneira integral ou parcial, por determinados períodos que isso é flexível, de acordo com a escolha de cada um ou a liderança do Espírito Santo. São práticas que somadas a essas naturais nos ajudam a fortalecer o autocontrole. O autocontrole deve ser exercitado, assim como a piedade. Paulo diz em 1 Timóteo 4,7 Exercita-te pessoalmente na piedade. Ele usa o paralelo do exercício natural para falar de questões espirituais. O que é o exercício? É o treinamento, é o condicionamento, é a recorrência. O autocontrole se exercita em questões naturais, porque na hora de aplicá-lo nas questões espirituais, se não há prática, se não há exercício, se não há condicionamento, nós teremos uma dificuldade maior de aplicá-lo. Então, resistir à tentação de comer deve ser igual resistir à tentação de entregar-se à lascivia, à imoralidade ou a qualquer outra coisa que quebre os padrões divinos e exercitar-se no autocontrole independente do que estamos controlando. Ele é uma prática neutra que passa a ser aplicada de forma cada vez mais sensata em todas as áreas, quando se é comum, quando se é recorrente. Que Deus nos ajude, é como Paulo. subjulgarmos o nosso corpo e sermos os melhores atletas nessa corrida espiritual. e sermos os melhores atletas ou o nosso corpo